Atenção, porque nós vamos acompanhar agora o depoimento forte de uma mãe que suspeita que a filha dela foi vítima de abuso sexual dentro de uma creche aqui em Natal. O detalhe é que isso teria sido cometido, como eu disse, na creche, é muito forte por esse motivo, mas ainda também, frequentada por esta criança. É o que, Leg? Isso aí? A criança é autista? Tem a primeira... Já tem. Nós vamos acompanhar uma parte, porque tem outra também, a gente fez uma parte aí da matéria para você acompanhar, tem outra também, presta atenção, agora é muito forte isso, atenção, Rio Grande do Norte. Onde a sua filha estuda e o que foi que aconteceu nessa segunda-feira, no final da tarde, quando ela chegou da escola? Bem, ela estudou no CEMEI, uma escola municipal, que pega de berçário ao nível 4. Quando eu fui buscá-la e recebi as 4h45, no retorno para casa, eu identifiquei que ela estava trocada, tinha sido tirada a fralda e a farda e estava com a muda de roupa que eu tinha colocado. Porém, quando eu tirei a roupa, a fralda estava enrolada, como se tivesse sido vestida a pressa. Eu só fui suspender e fui cuidar na janta, que eu tenho duas crianças autistas. Inclusive, ela é uma criança autista de 3 anos. Sim, ela vai fazer 3 anos. Ela é autista, já diagnosticada, ela já tem laudo, faz medicação. Eu fui fazer a janta. Fui dar uma medicação de 6h da noite para ela. Ela não tomou. Eu fui repetir a dose, porque ela tem cuspido. Ela se escondeu de mim e fez xixi. No que fez xixi, era 6h alguma coisa. Ela começou a chorar e era um choro desesperador. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu imaginei que tinha sido algo que tinha a machucado, um escorpião. Algo referente a isso. Examinei nada e ela com a mão no meio das pernas. No que eu levei ela para a cama para verificar, quando eu abri a fralda, estava com resíduos de fezes, como se fosse com água, com líquido. Sangue, e saindo bastante sangue da vagina. Do canal vaginal dela, estava muito machucado, ao ponto de eu não conseguir enxergar de sangue que estava saindo. Eu me desesperei. A única atitude que eu tive foi pedir ao meu filho para segurar a fraldinha, botar uma roupa, pegar os pertences que veio da creche, minhas coisas e ir para a UPA. Chegando na UPA, teve o primeiro atendimento, que já isolou a parte de ambulatório, veio o médico, o médico examinou. No que ele olhou, ele chama o assistente social. Ali meu chão se abriu, porque eu já sabia que algo tinha acontecido mais sério do que o que eu já estava imaginando. Mais do que foi feito o exame, foi detectado que tinha sofrido abuso, era característica de abuso, e foi chamado de assistente social. Nisso, o médico relatou algo que eu não vou conseguir esquecer, que foi a frase quando a enfermeira perguntou, e aí, doutor? Ele disse que está como se fosse um parto. É difícil para mim estar relatando isso, eu como mãe, como mulher, ter uma filha, o que vai ser da vida dela futura, que talvez precisasse uma sutura. E eu desestabilizada totalmente. Foi feita a avaliação, a avaliação médica, lá também, já cheguei com um relatório da UPA. Nessa avaliação médica, foi detectado, já foram solicitados os exames periódicos, que é os de praxe. Estou ainda aguardando uns relatórios da assistente social, e foi chamado Polícia Civil, que por sinal está em greve. Mas foram, o plantão fez o boletim de ocorrência, o ITEP, foi até lá. Eu agradeço o acolhimento, não tive que me deslocar com ela, porque eu levei ela só enrolada numa toalha. Nem fralda eu tinha para colocar, porque eu saí desesperada. Então, quando fez essa avaliação, o ITEP veio, colheu, triste, ver minha filha, que vai fazendo a 3 anos de idade. Ela não é verbal, ela é autista não verbal, a comunicação dela é restrita, ao ponto de ser, é colalia, só repetição do que ela escuta. e no caminho eu escutei algumas situações que me dói ao lembrar. No caminho, no Uber, ela dizia, pare de chorar, pare de chorar, pare de chorar. Ela escutou em algum canto. Depois de constatar o suposto abuso sexual, a mãe dessa criança buscou ajuda e denunciou o caso, tanto a direção e também a polícia. Acompanhe, não parou aí. Fez a avaliação do ITEP, eu entreguei a fralda com as secreções, me perguntaram hoje se eu tinha cheirado, quando eu liguei para a delegacia, para saber se o andamento, se iam hoje na escola, como é que ia ser. Eu não tinha cabeça de cheirar, me perguntaram se eu tirava foto, se eu tirei foto. A gente social me explicou que não tinha necessidade de eu tirar foto, ela já passou por 3 médicos e foram avaliados. Fez o exame do ITEP. Ela está bastante machucada. Medicação, pomada vai ser usada, tem que tomar banho de assento. Ela para fazer xixi, ela ainda não fez xixi desde ontem, de madrugada. Ela está prendendo pela dor, guardou. Ela está machucada. E eu não quero que fique impune, não somente por ela, mas por outras crianças que se já sofreram abuso, as mães não detectaram, ou que venha a sofrer. Eu quero que seja avaliado essa situação, que a polícia civil, quem tiver responsável nessa situação, identifique o criminoso ou criminosa. você conseguiu ir na escola depois do que aconteceu? Eu recebi conselhos que não era para ir, inclusive da polícia civil ao ligar, que eu não fosse que espantar, que assustar. Mas eu como mãe, como ser humano, como mulher, eu não imagino a situação de eu esperar 30 dias de um inquérito e um abusador estar solta, fazendo com outras crianças, porque na minha cabeça funciona assim. Se ele fez, é porque ele achou que ia ficar impune. E se ele acha que vai ficar impune, ele vai cometer outros. Isso não vai se repetir, se depender de mim. Fui, fui bem recebida, conversei com quem era de fato necessário ouvir a situação, me deram apoio e ficaram de procurar as autoridades e tentar solucionar da melhor forma com o mesmo pensamento que eu, de mãe, de mulher. Em nenhum momento o pessoal da escola percebeu alguma coisa diferente nela? Porque se eles deram banho, se eles trocaram, como você mesma falou, alguma coisa eles devem ter percebido, eles não falaram nada? Ela já estuda, é o terceiro ano que ela estuda. O padrão da outra creche que ela estudava era o seguinte, qualquer ato, qualquer machucado, qualquer situação, qualquer febre, é relatado. Para mim, buscar antes ou receber a criança e dizer mamãe, ela não comeu, ela se machucou, ela estava assim, nada, eu entrei, recebi ela e disse, ela brincou a tarde toda como se nada tivesse acontecido, a coisa mais normal e natural. E ela está bastante machucada. Não foi algo que foi um banho e uma unha passou ou se machucou numa limpeza bruta, não foi algo sério, ao ponto de TEP ser chamado. E provavelmente isso já vem acontecendo com outras crianças. Minha filha não é verbal, ela não consegue se comunicar e dizer quem foi, ela só repete, repetição de palavras do que ela vai vivenciando do dia a dia e está sofrendo, chorando, com dores, para fazer xixi e eu não consigo entender. Eles nem desconfiam quem possa ter feito isso? Não, não desconfia, elas ficaram impactadas, choraram, como a mesma situação que eu, de imaginar que poderia ser com as filhas delas. A escola tem câmera, a polícia solicitou, você sabe alguma coisa desse tipo? Na polícia foi básico, que foi o plantão, eu ainda vou ser chamada na delegacia para fazer um depoimento mais concreto e coisas que vai surgindo na mente e relembrando. Eu fiquei com isso na mente, que eu não durmo desde ontem, eu não como, e eu fiquei pensando, será que tem câmera? Será que alguém viu? Será que alguém tirou ela da sala? E ninguém prestou atenção, porque a parte do abuso, de como ela está, o choro dela, ninguém ouviu, o desespero dela, como é que fizeram? E as mãos dela, quem segurou a boca dela, para tapar a boca dela, ela não gritar, como é que foi feito isso? Muito forte esse depoimento, e revolta, indignação e sensação de impunidade. Esses são os sentimentos que ficam para essa mãe. Veja. Muito bom. A palavra que dói é impunidade, porque todos os dias eu vejo em televisão pessoas ficarem impunhas, em situações dessas, e saber que a pessoa pode ficar, e eu não aceito. Eu não consigo aceitar que quem fez isso com ela, fique bem, não responda, não pague, não seja punido pelo que tenha feito. Eu não consigo aceitar. E a demora também. E a demora, porque amassada da polícia civil, não por estar nessa paralisia, paralisia, paralisação, mas, porque eu sei que demora, de fato. E por dizer, ai, não vá lá, porque pode espantar. Se eu não tivesse ido, eu não ia saber que tinha câmera, e com cinco dias as imagens iam ser apagadas. E o trauma ficou, né? Em você e nela. Sim. Nas duas, no meu filho, menino, de 13 anos, também autista, pessoas que eu confio, que estão me apoiando, também ficaram horrorizados, que quando eu relatei pessoas que foram comigo no sistema de saúde, ou que foi comigo na escola hoje, não conseguem entender a maldade do ser humano, e vai ficar o trauma por resto da vida. Não tem como apagar. Não sei se um dia eu vou conseguir sorrir. Me desculpe, as autoridades, mas esperar muito tempo para uma solução, para uma investigação, para um caso como esse, não tem como aguardar, não tem como aguardar. A gente fica arrepiado, a gente fica triste. Eu vi gente aqui emocionada na plateia. Você que está em casa também deve estar imaginando o que foi que aconteceu. Será que a mãe relatou aqui desde a primeira parte da entrevista, a forma que a criança chegou, a forma que a criança foi encontrada, a forma que a criança estava, teve que acionar a ITEP, teve que acionar outros órgãos, justamente para saber, e agora, depende de uma investigação mais minuciosa, uma investigação muito cuidadosa e muito celere. A gente não falou ainda com a polícia civil, porque está acontecendo uma paralisação. Mas amanhã nós vamos entrar em contato. O programa aqui, a produção, a direção do programa, toda vez que a gente coloca uma matéria aqui, eu queria deixar muito claro para quem está acompanhando, se entre em contato com a assessoria da polícia civil, com a assessoria da... Tudo, tudo para a gente falar aqui. Esse contato a gente tentou fazer, mas existiu uma paralisação. Mas tem entrevista dessa mãe relatando isso, nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar. Agora eu queria fazer um pedido a vocês aqui. Quando tudo estiver já, obviamente, confirmado, oficialmente, for descoberto algo, nós vamos trazer aqui à tona, vamos trazer todos os detalhes para vocês. Tudo detalhado para todo mundo aqui. Eu queria fazer um apelo aqui, um pedido a quem está acompanhando o programa, um aumento de sensibilidade, um aumento de abraçar, o próximo, de amor ao próximo, esta mãe, ela está precisando de ajuda para fazer alguns exames. Está desempregada, não é, diretora? Está precisando de ajuda. Eu queria pedir a você, tem medicação para lhe enfrentar um processo difícil agora, e quando eu digo esse processo, é nessa luta por medicamento, por exames, por muita coisa que tem que acontecer. O Pix está aqui na tela, a gente mostra essa matéria, mas ao mesmo tempo a gente faz esse apelo, faz esse pedido para você que está acompanhando o programa. Eu sei que tem muita gente boa, gente que abraça sim a causa de quem está precisando. Então o Pix está na tela, aqui é 849-8149-5433, se você puder, ajude. Nós vamos continuar acompanhando este caso, porque surgindo quem fez isso com uma criança de 3 anos de idade, que vai fazer 3 anos agora de idade, tudo sendo oficialmente divulgado, confirmado, a gente, claro, respeito o que a mãe está falando, mas precisa ser feita uma investigação para descobrir o que houve, isso chegando à tona, a gente vai estar até sendo alguns comentários aqui e falando, vai estar apertando aqui o negócio. Viu? Mamãe, só Deus para te abençoar em um momento tão difícil. Tá? E aí